Os Agroboy e Rick Nogueira A época das vacas magras Dava Dode É os Gurimai, Colita, Mato Grosso Passava o rosto sem borracha Virava nada, virava nada Aí estourei Com a palma no bolso fui lá e lancei O macabonê zero, ninguém tem menos feio Agora eu sou o rei da carona Todas querem sentar na minha S10 Agora eu sou o rei da carona Todas querem sentar na minha S10 São 200 cavalos na frente Puxando 5 cavalos na trás Com o clome no banco de couro Uma carroceria de cima de lona Olha nós tocando por duas parecidas e sombras Nossa, agora elas querem colar com nós E que morgueram os Agroboy Aí estourei AJ Malbec DJ Malbec Dando um strike Na concorrência Agora eu sou o rei 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 AJ Malbec Aqui é força No parquinho A fazenda Eu sou o rei Na garagem S10 Eu sou o rei 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 DJ Malbec, tamo que nem TV velha, sem controle A morena da pane no meu sistema, coração cortou, sepulgou Até faz eu repensar o meu lema de CP com 9,9,99, 14 e vagabundo Diz que não vai ser só um esquema que com ela é fisionada E o pior que eu quero o uso de um lema que tá tirando o meu sono Arrasando um traque não, mas o meu coração tá seguro O problema é zero pego, mas tô perdido o arrego Basta só levar os beijos, não gostei, não quero mais Ela chegou de um jeito, não pegou inteira E sim, é psicológico, e agora o que é que faz? Coração do maluqueiro, o rudo nem tava ligeiro Pra covar que tá bundado, nem sempre existe a gás O problema não é dinheiro, é o coração montado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha de opção, não rolou Ela não cega minha mente, não importa onde eu tô Se perguntou, se toam, eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Rodou nas ruas da bandida que já mande, manipula um coração Como é que se mete? Como é que se mete? Faz travessura que só te proclama tudo Que se a mente não curta o coração que enlouquece Voltei nas ruas da bandida que já mande, manipula um coração Como é que se mete? Faz travessura que parecem pra uma outra Que se a mente não surta o coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Cheira da pandora Tirando de a hora Da cara das invejosa Fecha ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo Fica maravilhosa Dilema é que essa morena da pande no meu sistema Coração curto e coito Até por aí eu repensar o meu lema De 5,99,99 Tá tudo de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que não vai ser que não nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão que tá aqui não Mas o meu coração tá surdo Meu remédio era pego Mas tá perdido o arrego Mas tá só lembrar do dedo Com gostinho que era uma Mas que ela chegou ao direito Que só tem por hoje Eu ensinei o psicológico E agora eu me fico Coração do maluqueiro Rotor nem tá balicheiro Pra prova que tá vingado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração apagado Esse look vem mais fácil do que a medida Pode tá cheio de cianha de opção Ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se pergunto um louco Onde eu fiz nada a mudo Quem conhece um maluqueiro Sabe que o pai rodou S10 É os guri mãe Especial fim de ano Onde eu fiz nada a mudo Faz travesuras que são de proclama Tudo é que se a mente não curta O coração que não cresce Voltei nas curvas da bandida Que já manda e manipula O coração como é que espete Faz travesuras que são de proclama Tudo é que se a mente não curta O coração que não cresce Ela vem toda na frente Ela vem toda na frente Segura o futeu DJ Malbec DJ Malbec Ou seguem o baile Nós comandamos o baile O bruto Esse é meu jeito simples De levar a vida Acordo o cebo Com o cantado galo Com a luz do dia Meu café da manhã É a base de orvá E o transporte que elas gostam É em cima do cavalo A geladeira tá lotada de gelada E o meu estilo é sucesso Com a mulherada Umas fala que não gosta Mas o povo ama É com o vaqueiro que ela quebra a cama Do sistema mini roça Ela não reclama É com o vaqueiro que ela quebra a cama Umas fala que não gosta Mas o povo ama É com o vaqueiro que ela quebra a cama Do sistema mini roça Ela não reclama É com o vaqueiro que ela quebra a cama S10, é os guri mãe Apoio, MF Pinturas, Valério Pintor Acordo cedo com o cantado galo, com a luz do dia Meu café da manhã é a base de urbano E o transporte que elas gostam é em cima do cavalo A geladeira tá lotada de gelada E o meu estilo é sucesso com a manteira Tomas fala que não gosta, mas o povo ama É com o vaqueiro que ela quebra cama Do sistema nem de roça ela não reclama É com o vaqueiro que ela quebra cama Tomas fala que não gosta, mas o povo ama É com o vaqueiro que ela quebra cama Do sistema nem de roça ela não reclama É com o vaqueiro que ela quebra cama É com o vaqueiro que ela quebra cama É com o vaqueiro que ela quebra cama AJ Malbec A favor do Tendel Se ficar de causa da mulher vou falar pra tu Amor dá o combate com o combate Bum bum Amor dá o combate com o combate Bum bum Se ficar de causa da mulher vou falar pra tu Amor dá o combate com o combate Bum bum Amor dá o combate com o combate no bum Se ficar de causa da mulher vou falar pra tu Amor dá o combate com o combate no bum bum Amor dá o combate com o combate Novinha, tu quer me dar, mas disso eu já sei que tem lança pra valorar S10, é os Guriman, co-líder, Mato Grosso Se ficar de casa da mulher vou falar pra tu Se ficar de casa da mulher vou falar pra tu Se ficar de casa da mulher vou falar pra tu Bem novinha, gostosa, cai, cai, vou se matar Bem novinha, gostosa, cai, cai, vou se matar Bem novinha, gostosa, cai, vai, vou se matar Play J. Malbec, acordando a concorrência Eu só quero as do job porque elas não tem frescura É a tropa do set, vai rolar várias loucuras Se entrar na frente, vai ter que trocar Destruindo, tudo grave, vai cantando Eu chapa de mamador, vendo as piranha dançar Só se vive uma vez, então deixa o pau dourar Tá na vara, tá na vara, tô buscando talentinho Tá na vara, tá na vara, tô botando com cari Tá na vara, tá na vara, tô botando talentinho S10, é os gurimães, especial fim de ano Cachoa, bate, vai cantando Eu só quero as do job porque elas não tem frescura É a tropa do set, vai rolar várias loucuras Se entrar na frente, vai ter que trocar Destruindo, tudo grave, vai cortando o ar Eu chapa de mamador, vendo as piranha dançar Só se vive uma vez, então deixa o pau dourar Cai na vara, cai na vara Vou botando com carinho Cai na vara, cai na vara Vou botando com carinho Cai na vara, cai na vara 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 Calma aí, novinha Desacelera o beat Cai na vara, cai na vara, cai na vara Cai na vara, cai na vara, cai na vara Cai na vara, cai na vara, cai na vara Cai na vara, cai na vara, cai na vara, cai na vara Cai na vara, cai na vara Cai na vara, cai na vara, cai na vara Cai na vara, cai na vara. Cai na vara, cai na vara, cai na vara Eu tava dessa vida de solteiro S10, é os gurimãe, colíter, Mato Grosso Eu vou dar cerveja por um mal de um pé e barrigo Eu juro nunca mais por uma aliança do dedo Quero farra e voada, vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rama, ligar modo a barrigueiro Tipo carregueiro de amor, eu viro sócio do futeu, carregueiro Mas essa vez vai voar, óleo e rio, óleo e rio Até já desce balançado é com você Não quero valer mais nada, melhor forma de golpe Eu não pego procurar os direitos, sonho da mulherada Cargura que não tem porém na cama e o do alto Só vem, fazida que não falta Agora é no love, dileto com cachorrada Agora é no love, dileto com cachorrada Agora é no love, dileto com cachorrada Dileto com cachorrada Era pra ser só uma resenha O povo foi botando lenha E eu que não sei dizer Não autorizado e sem gerência Pior que todo lascado Dois dias que eu tô largado Já que não tenho conserto Aliança joguei no mato Ando mais que notícia ruim esse peteco E o mais sete que tinha aqui já tá do avesso E o trem virou um desandeiro Acordou o bairro inteiro Casado virou solteiro Open by de velho barreiro O trem virou um desandeiro O trem virou um desandeiro Acordou o bairro inteiro Casado virou solteiro Open by de velho barreiro Era pra ser só uma resenha O povo foi botando lenha E eu que não sei dizer Não autorizado e sem gerência Pior que todo lascado Dois dias que eu tô largado Já que não tenho conserto Aliança joguei no mato Ando mais que notícia ruim esse peteco E o mais certinho que tinha aqui já tá do avesso E o trem virou um desandeiro Acordou o bairro inteiro Casado virou solteiro Open by de velho barreiro O trem virou um desandeiro Acordou o bairro inteiro Casado virou solteiro Open by de velho barreiro Ando mais que notícia ruim esse peteco E o mais certinho que tinha aqui já tá do avesso E o trem virou um desandeiro Acordou o bairro inteiro Casado virou solteiro Open by de velho barreiro E o trem virou um desandeiro Acordou o bairro inteiro Casado virou solteiro Open by de velho barreiro E o trem virou um desandeiro Acordou o bairro inteiro Casado virou solteiro Open by de velho barreiro E o trem virou um desandeiro Acordou o bairro inteiro Casado virou solteiro Open by de velho barreiro Aô, bora pro desandeiro Aô, bora pro desandeiro Antônio Gabriel E Bruno Barreto DJ Malbec Acordando a concorrência Ha, 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 ha E meus parceiros me ligaram, perguntaram onde é hoje Que tem farreira e mantê-lo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de noites E pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de gatinha E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de gatinha Vamos embora, já vamos vim Bota furando, meu cumpadre Vamos embora, raquero é S10 É os gurimãe Apoio MF Pinturas Valério Pinturas Que tem farreira e mantê-lo onde é que vai gerar Não sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou bagaceiro raiz e qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou E pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinha E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putaria, vira noite e vira dia Carro lotado de som e mesa cheia de novinha É japonzinho da cachoeira, meu padrão. Bota porrô, bota pizê, chama no abraçã. Pergunta onde eu tô, tô lá, viu? Japonzinho da cachoeira. J. Malbec, batendo forte e sem dó. S10, é os gurimães, colíter, Mato Grosso. Foi ao vacilo, ela falou, vou te esquecer nos automotivos. E ela é toda santinha, não combina, casa envoadinha. Eu vou pagar pra ver, eu vou nesse rolê. Não acreditei o que eu vi, tu é letrofante. Meu coração bateu mais alto que os autofalante. Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliette. Desce, desce, nessa caminhonete. Perdoa eu, que eu levo o paredão pra kitnet. Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliette. Desce, desce, nessa caminhonete. Perdoa eu, que eu levo o paredão pra kitnet. Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliette. Meu coração bateu, meu coração bateu mais alto que os autofalante. Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliette. Desce, desce, nessa caminhonete. Perdoa eu, que eu levo o paredão pra kitnet. Desce, 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 dessa caminhonete. Perdoa eu, bebê, esquece os boys de Juliette. Desce, desce, dessa caminhonete. Perdoa eu, que eu levo o paredão pra kitnet. Desce, desce, dessa caminhonete. Desce, desce, dessa caminhonete. Desce, desce, dessa caminhonete. E volta pra kitnet. CJ Malbec. Acesse já Facebook, Instagram e Youtube. S10. É os guri, mãe. Apoio MF Pinturas. Valério Pintor. Eu não sabia dessa raiva que ela tava de mim. Foi só ela me ver no mesmo lugar que eu descobri. Tava de boa até perceber que eu tava lá. Do nada começou a virar copo, pois o pendrive na boca. Se eu não for mais pra falar. Naquela hora eu achei que não podia piorar. Até o cara da F-250 encostar. E quando o grave bateu, ela sumiu no cartão. Gritando, ei, meu ex, vai tomando. E quando o grave bateu, ela sumiu no cartão. Gritando, ei, meu ex, vai tomando. E eu tomei todas que eu podia. Sendo xingado por quem nem me conhecia. Eu não sabia dessa raiva que ela tava de mim. Essa raiva me ver no mesmo lugar que eu descobri. Tava de boa até perceber que eu tava lá. DJ Malbec, o DJ que sacode a galera. Naquela hora eu achei que não podia piorar. Até o cara da F-250 encostar. Se jorou! E quando o grave bateu, ela sumiu no cartão. Gritando, ei, meu ex, vai tomando. E quando o grave bateu, ela sumiu no cartão. Gritando, ei, meu ex, vai tomando. E quando o grave bateu, ela sumiu no cartão. Gritando, ei, meu ex, vai tomando. E quando o grave bateu, ela sumiu no cartão. Gritando, ei, meu ex, vai tomar E eu tomei todas que eu podia Sendo xingado por quem nem me conhecia É o Berto de Ronaldo Uuuuh Valeu DJ Malbec Aqui o problema é grave Vai ficar feio, eu tô no meio, outro escanteio Uma louqueiragem no recreio, a gente era professor Plantina isqueiro, disfarçava aquele cheiro A vida tem umas matérias que a escola não ensinou Camisa 10, qualidade é sobrenome Sem contrato com a FIFA, a gente até triplou a fonte Aí eu fui virando homem Pouca chance, muita fé, inspirava no Pelé Preto, cara e cheio das marê Novo Transformers Meu foguetão Sempre me imaginei Meu creme, eu já ganhei Novo Transformers Meu foguetão Sempre me imaginei Meu creme, eu já ganhei Família é bem, hoje nós tem Mercedes Benz e vários bens Melhor amigo do Lobo Guará E aí neném, na bag tem Visão do além Foi mal vizinho, mas vamos fumaçar Pela paz nós arruma até guerra Vindo os beck das ruas de terra Eu não posso subir lá no pódio E ficar sorrindo pra comédia É que nós é acima da média Com as palavras de uma enciclopédia Quer saber como se faz sucesso? Bota o guia lá no itipédia Hoje na emoção, curte minha canção Fala que é ladrão Nem me deu a mão E eu na precisão, nem viu Que satisfação, capota o mundão E eu na contramão Na minha ambição, dominei o Brasil Cê nem viu minha treta com a fome Cê nem sabe o rolé que nós fez Pra tirar meus irmãos do barraco E botar na rua de burguês Hoje os cara paga de freguês Quando vê que as bandidas se assanham E a gangue de uísque escocês É hoje que o gato perde, o rato ganha Meu foguetão Sempre me imaginei Meu Grammy eu já ganhei Novo transporte Meu foguetão Sempre me imaginei Meu Grammy eu já ganhei Família é bem Hoje nós tem Mercedes-Benz E vários bens Melhor amigo do Lobo Guarão E aí neném Na bag tem Visão do além S10 É os guri, mãe Co-líder Mato Grosso É dinheiro Vou contando as notas Uns fazem dinheiro Outros fazem fofoca Junto com os parceira Triplex na moca Ontem revoei Mas hoje vai ser foda Uma nova pro party com as de cem Ciroc, balan, time, miss, pras neném Mas mina de primeira classe, eu tô bem O pai tem a criptonita que derruba o superman O pai tem a criptonita que derruba o superman Caiu Família é bem Hoje nós tem Mercedes-Benz E vários bens Melhor amigo do Lobo Guarão E aí neném Na bag tem Visão do além Foi mal vizinho Mas vamos fumaçar S10 Toda semana um pente novo Hoje eu tô na pista Sexta nós tamo no morro É a tropa dos menino foito Os de que te pega amanhã Se eu voltar de novo Nós rouba cena sem esforço Aqui na favela os cria não passa sufoco É Nós seguimos contando em dobro A tropa dá vinte aos menino periculoso Você sabe Que a atriz E te pega forte Vem botar no forte Marolando com o drake da noite Noita com o pacote Chupa devagar Garoto engole Fode, fode, fode Fudendo dentro do carro E isso não é sorte Desmingo, tê-lhe, geme Meu nome vem botando forte Marolando com o drake da noite Noita com o pacote Chupa devagar Garoto engole Fode, fode, fode Fudendo dentro do Lady Malbec Aqui o problema é grave Que ela fode comigo no carro de luxo Fode comigo no jet ou na lanche Tome essa bala grava Botei o ditaco Os vagabundo louco igual criança Pira Quer sentar pro pai Quer sentar pro parará Então tá bom Toma essa dose de gin E chama sua amiga piranha Fala pra ela Azeita com o velho Que te fode Te dá silicone E te banca Tudo armado Planejado Terminei com a minha mulher É hoje que eu gasto tudo na porrada Do gabarito E é seu filho da puta Toda semana um pente novo Hoje eu tô na pista sexta Nós tamo no morro É a tropa dos menino afoito Os D que te pega amanhã Se volta de novo Nós roubamos cenas sem esforço Aqui na favela Os cria não passa sufoco É, nós seguimos contando em dobro A tropa dá vinte aos menino periculosos Começou com a minha ex Que abriu a boca e falou demais Passou pra uma amiga Que passou pra outra e por aí vai Uma informação importante De coisa picante que eu faço no quarto A sua fofoca tá fazendo estrago S10 É os guri mãe Especial fim de ano Eu tô fudido Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia cafuana Faz comigo Igual fazia cafuana Faz comigo Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia cafuana Faz comigo Igual fazia cafuana Faz comigo Pra que que cê foi divulgar? Ha! 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 Começou com a minha ex Que abriu a boca E falou demais Passou pra uma amiga Que passou pra outra E por aí vai Uma informação importante Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia cafuana Faz comigo Igual fazia cafuana Faz comigo Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia cafuana Faz comigo Igual fazia cafuana Faz comigo Igual fazia cafuana Depois que me largou Eu tô fudido Quem deita na minha cama Só faz o mesmo pedido Igual fazia cafuana Faz comigo Igual fazia cafuana Faz comigo Igual fazia cafuana Igual fazia cafuana Comenda Eu sento o dedo nessa porra Quer que vai sair, quer que vai sair Atenção, atenção Pão, 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 pão Pे, rira, 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 rira Manda nessa porra aqui, morreu Pão, 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 pão Pão, 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 pão Eu sou um pão, pão Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Volta de ré então, volta de ré, volta, volta de ré, volta, volta de ré Os graves são maneiras Aqui a pancada é forte 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 A acústica A acústica A acústica A pancada é forte A acústica 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, psiu, você. É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. Tchau. 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 Tchau.